Oi turminha linda, pego o livrinho de vocês, de história abrindo a página 27 e tem aí ó, navegações e navegantes, vamos lá, dar continuidade ao nosso conteúdo sobre as grandes navegações, vamos ver um pouquinho, conhecer a trajetória dos três navegadores citados no mapa da página anterior, lembra? Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Bartolomeu Dias, vamos lá, tem aí ó, o navegador português Bartolomeu Dias foi o primeiro a navegar para o extremo sul do continente africano, contornando o cargo da Boa Esperança em 1488, com isso, ele e sua tripulação encontraram um caminho para chegar ao Oceano Índico partindo do Oceano Atlântico, esse parecia ser um bom caminho marítimo para chegar às Índias, então ele, Bartolomeu Dias, encontrou aí um caminho, encontrou uma rota para chegar aí às Índias no ano de 1488, quando ele contornou o Cabo da Boa Esperança na África. Vasco da Gama, outro navegador português, liderou uma viagem marítima de Lisboa em Portugal até Caliculti na Índia, isso ocorreu em junho de 1496, a viagem demorou cerca de 10 meses, então aí Vasco da Gama também, ele encontrou aí outra rota marítima, ele saiu de Lisboa em Portugal e foi até Caliculti na Índia, vamos lá. Depois, em 1499, a frota de Vasco da Gama retornou a Portugal carregando uma verdadeira fortuna em especiarias e artigo de luxo. Com os lucros conseguidos nessa viagem foram enormes, o rei português montou uma nova frota com destino às Índias. Essa expedição, realizada em 1500, foi comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Segundo alguns historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo ao Monte Pascoal no estado, no atual estado da Bahia, no Brasil. Lembra do descobrimento que Cabral chegou aqui com sua... Ele era comandante da expedição e ele chegou aqui com sua frota, aqui na Bahia, no ano de 1500, avistaram o Monte Pascoal, lembra, gente, disso? Então, ele saiu, o objetivo era chegar às Índias por outro caminho, né, o caminho que ele encontrou, que Vasco da Gama encontrou. Só que aí Cabral chegou aqui no Brasil, no ano de 1500. Então, aqui, ó, tem a estátua aí, a primeira estátua é de Vasco da Gama, em Cisne, na cidade de Cisnes, Portugal. A estátua de Pedro Álvares Cabral, em Belmonte, também em Portugal. E a estátua do Bartolomeu Dias, em Londres, na Inglaterra. Coloca agora na página 28, porque vamos ver, conhecer, né, alguns instrumentos que eles utilizavam aí nas navegações para se orientar. De início, eles se orientavam através da Lua, observando a Lua e por um mapa. Bora lá, depois foi que eles começaram aí a manusear esses outros objetos de orientação. Vamos lá, técnicas e conhecimentos. Para navegar pela imensidão dos oceanos, os navegantes do século XV e XVI se orientavam, em geral, pelas estrelas e observavam o mapa para se localizar. Além disso, eles contavam com a ajuda de alguns instrumentos de navegação. Conheça dois deles a seguir. Aqui, ó, eu tenho o astrolábio. Observa aí no livrinho de vocês. O astrolábio. Esse instrumento, os navegadores conseguiam identificar a posição dos astros, ou seja, o Sol e as estrelas no céu. medir a altura deles em relação ao horizonte e, assim, localizar-se em alto mar. Então, o astrolábio era importante porque eles, ele aí conseguia identificar a posição que o Sol e que as estrelas estavam ali no céu. Então, eles em alto mar se orientavam aí, observando tanto o Sol como as estrelas e observavam aí o astrolábio. O outro é a bússola. Também é um instrumento composto de uma agulha magnetizada posicionada em um plano horizontal. Graças ao campo magnético da Terra, a agulha magnetizada aponta sempre para o eixo norte-sul, indicando o norte. Então, ó, aqui está a bússola. Estão vendo aí? Vamos para o jogo rápido? No jogo rápido tem assim. Hoje, uma viagem de navio entre Portugal e Brasil demora aproximadamente duas semanas. No século XV, esse mesmo trajeto levava cerca de 90 dias, ou seja, três meses. Olha pra aí que diferença. Vamos lá. Na letra A tem assim. Faça uma lista com os principais meios de transporte existentes na atualidade. Quais são os meios de transporte mais comuns na atualidade? Carro, né? Automóvel, navios, transatlânticos, lancha, avião, helicóptero, trem, metrô. Então, vocês vão aí, colocar aí, fazer uma listinha aí com esses meios de transporte. Na letra B tem. Compare os meios de transporte de hoje com os do contexto das grandes navegações. Quais são as principais diferenças entre eles? Explique sua resposta. Então, essa letra B aí, gente, está falando sobre o quê? Se a gente for olhar as grandes navegações para hoje, houve diferenças no modo de deslocamento das pessoas. As pessoas antigamente, para se deslocar, demoravam mais e os meios de transporte antigos não suportavam tantas pessoas como hoje. Então, quer dizer o quê? Que as viagens podem ser feitas hoje de maneiras mais rápidas e transportam mais mercadorias do que antigamente. Coloca aí agora na página 29. Tem aí, conectando com a geografia. Presta atenção. Tem aí. Como vimos, os navegantes também utilizavam mapas. Eram comum que na tripulação houvesse pelo menos um cartógrafo. Ou seja, pessoa responsável por fazer os mapas. Então, assim, a cada nova viagem, os mapas eram aperfeiçoados e ganhavam novas formas, tornando-se mais detalhados e ricos em informações. Hoje, a tecnologia é uma grande aliada dos cartógrafos, né? Esses profissionais utilizam fotografias aéreas realizadas por aviões e imagens captadas por satélites. Por exemplo, para fazer os mapas. Os recursos da informática permitem uma grande precisão na confecção dos mapas na atualidade. Então, o cartógrafo era uma figura muito importante aí, antigamente, nas duas navegações. Para se navegar, tinha que se ter pelo menos um cartógrafo na embarcação. Porque ele era a pessoa responsável por fazer os mapas. Então, ali ele tinha que ter precisão e ele tinha que estar aperfeiçoando sempre a cada viagem. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, os cartógrafos aí ganharam essa aliada, né? A tecnologia que os ajudam ele de forma mais precisa. Hoje em dia, quando a gente quer viajar, né? Quer se localizar. Será que a gente pega uma bússola para se localizar, para se orientar? Não, né? É mais comum a gente pegar um GPS, né? O celular está ali ao nosso alcance, nas nossas mãos. Então, a gente pega um GPS, coloca ali no celular, quero ir para tal lugar. Então, coloca ali no GPS e o GPS vai, de forma precisa, levar você ali. A mesma coisa são os mapas, né? O Google Map, muita gente procura aí o Google Map, porque é um meio bem preciso. Aqui no jogo rápido, tem Observe o mapa a seguir. Então, vendo esse mapa, a gente já viu esse mapa aqui, que é o mapa de Wadsmiller, feito em 1507. Ele aqui, ele retrata, veja aí na página de vocês, ele retrata aí a América, o mapa, né? Da América, do continente americano. Aí tem ali, ó. O mapa é mais antigo a usar o nome América para o continente recém-descoberto. Foi assim que a América foi descoberta, tá, gente? A América, conforme o mapa, corresponde à faixa de terra à esquerda. Preste atenção, porque o que eu ia estar no lado contrário de vocês. Mas vocês veem aí, à esquerda de vocês, que é onde está localizado a América. No primeiro quesito, tem. Por que, na época das grandes navegações, fazer e consultar mapas era fundamental? Por quê? Porque o cartógrafo, né, que era a pessoa que fazia o mapa, o mapa ali detalhava de maneira, né? Detalhava ali de maneira precisa, ali, o local para onde aqueles navegadores estavam sendo conduzidos, né? Também, eles também registravam aí suas viagens e os territórios a que eles chegavam. Então, por isso que era importante aí os cartógrafos, as pessoas consultarem o mapa. No segundo tempo, o que você acha que mudou sobre o conhecimento geográfico do século XVI até hoje? A tecnologia, né? O avanço da tecnologia mudou. Hoje, as pessoas, é mais comum, como o Tia falou, consultarem um GPS ou um mapa, né, através da internet. É mais preciso do que você estar ali com um mapinha de papel. Lembrando que, como não se tinha essa tecnologia antigamente, o mapa era um instrumento bem preciso. Era fundamental aí para as pessoas fazerem suas navegações. Então, o Tia vai ficando por aqui, na página 29. Vocês vão responder aí, em casa, o jogo rápido da página 28, que explicou. E também a página 29, o outro jogo rápido aí, vocês vão responder. Próxima aula, a gente dá continuidade ao nosso assunto. Espero eu, né, que nossa aula, nossa próxima aula, seja online. Lembrando, gente, que hoje, né, é dia do soldado. Olha aí, hoje, dia 25, né, 25 de agosto, é o dia do soldado. E o nosso soldado aí, essa data foi escolhida para homenagear Duque de Caxias, que foi um soldado aí bem importante na história do Brasil. Então, ó, deixo para vocês aqui a musiquinha, macho, soldado. Beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau.